Boa tarde a todos e todas. Para levar até si a procissão em honra de São Lourenço que está a ter início neste momento. Queremos agradecer à Comissão de Festas de São Lourenço e aproveitando também agradecer à Super Painel. Super Painel é uma empresa de construção exposando na zona industrial. E já sabe-se, eventualmente, deseja ter sempre uma temperatura agradável na sua habitação. Consulta a Super Painel com a colocação do caputo para assim lhe dar todo esse conforto que é necessário. Super Painel na zona industrial à face da estrada que liga a exposente a Barcelos. Procissão que já departe amanhã, antes da celebração da Eucaristia, essa teve lugar uma procissão exatamente igual àquela que se está a passar aqui neste momento, com os andores, a virem desde a igreja paroquial de Vila Chá até aqui a São Lourenço. Portanto, esta procissão agora é uma procissão mais curta, mas que é composta por todos, sejam figurantes, sejam também aqueles que compõem a procissão que se realizou na parte da manhã. Muitos figurantes a acompanhar a procissão. As festividades tiveram início na passada quinta-feira, com o Festival Folclórico, na sexta de Vítor Rodrigues, no sábado do Escalema, portanto ontem, que foi realmente um autêntico sucesso por todas as informações que nos deram. E hoje então é um grande dia com a procissão que se realizou de manhã, a celebração da Eucaristia no final dessa procissão, cerca das 11 horas, e que nós tivemos a oportunidade de transmitir em direto. E então agora a procissão, terminando hoje à noite com um espetáculo de Fernando Rocha. Tchau. Obrigado. 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 O Andor são elementos do grupo Ronda Típica de Vilachar. Temos então na imagem Andor de São Lourenço. A presidir esta precisão temos a Cipreste Parco de Elfim Fernandes, acompanhado pelo Padre Rui Neiva também, fazem parte da OPEX, e depois temos o Presidente da Câmara, o Presidente da Assembleia Municipal, o Presidente da Junta, como elementos da Comissão de Festas de Santo, de São Lourenço e a banda de música de Andor. Obrigado. 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 Obrigada. Muita gente como podem ver A acompanhar Esta procissão ao longo Da sua passagem Muita gente como podem ver 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 Uma empresa Na área da construção Com materiais de construção Consulta sobre a painela E peça ao orçamento Que fica na zona industrial de Gandra A face da estrada que liga a exposé da Barcelos Fica sobre a painela Agora estão a ver As diversas associações que compõem É aqui Da freguesia de Vila Muita gente como podem ver 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 Tchau, tchau. 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 Temos a banda então de Sampaio de Antas. Tchau. 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 Obrigado. 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 Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Meus queridos irmãos, num domingo, à tarde, em pleno mês de agosto, que convida a férias, a descanso, a passeio, reunimos-nos aqui para honrar São Lourenço. De alguma forma, ele também nos ajuda, porque o tempo, apesar de tudo, está agradável. Mas o que é certo é que, nos dias que correm, com tantas solicitações, com tantas coisas agradáveis, boas, dignas, que temos que fazer, ou que podemos fazer, porque é que nos reunimos aqui a realizar uma procissão, a rezar em conjunto, a ouvir falar de um santo que viveu em pleno século III. Mais, que é isto de fazer uma festa onde associações culturais, associações cívicas, poder autárquico, poder militar, serviço religioso, se juntam. Quando tudo parece nos dizer que aquilo que é religioso deve estar num sítio e aquilo que é o resto da vida do ser humano terá que estar noutro. Porque o religioso, guardámos-o na sacristia, quando muito na igreja, e em dias de exceção pode ir até ao adro. Não ocupa vias públicas, não ocupa noites e fim de semana, não ocupa a nossa atenção para além daqueles 50, 55 minutos semanais que é a liturgia de domingo para aqueles que ainda celebram o domingo. Mas quando há dois mil anos Jesus Cristo encarnou e assumiu a nossa natureza humana, disse-nos isto. Aquilo que é humano é divinizável. Aquilo que são os homens e as mulheres de carne e osso como nós, com as nossas alegrias, com as nossas tristezas, com as nossas angústias, com as nossas esperanças, seja qual for, são as alegrias, as tristezas, as angústias e as esperanças da igreja e de Deus. Por isso esta separação entre o religioso espiritual e o temporal e, digamos assim, humano, é uma divisão artificial e que na religião cristã não faz sentido. Porque Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Por isso o modo como nós tratamos o nosso próximo, o modo como nós nos tratamos a nós mesmos, é o modo como queremos tratar a Deus e como queremos respeitar o nosso Salvador. Por isso é que, a certa altura na Escritura se diz aquilo que fizeres a um dos meus irmãos, sobretudo os mais pequeninhos, é a mim que o fazeis. Por isso esta separação primitiva das religiões primitivas entre uns espaços e uns tempos sagrados e outros espaços e tempos profanos, digamos assim, a partir da encarnação do Verbo, a partir de Jesus Cristo, não faz muito sentido. É evidente que há espaços e tempos que nós nos focamos mais na dimensão espiritual e há outros tempos e outros espaços que nós nos focamos mais na dimensão temporal. Mas uma não existe sem a outra. Porque o homem que reza é o homem que chora, é o homem que se alimenta, é o homem que trabalha, é o homem que se compromete civicamente, é o homem que se compromete no seu dia-a-dia. Não há separação. Por isso, aquilo que fazemos aos outros e pelos outros, fazemos, nós que somos crentes, em nome de Deus e devotando no irmão o amor que temos a Deus. É neste contexto que se entende melhor o sentido da vida que São Lourenço deu a si mesmo. quando nasce-se, no ano 225, nasce num tempo em que o cristianismo estava a dar os seus primeiros passos. Digamos assim, era uma religião com dois séculos. Era uma religião não só minoritária, como também uma religião perseguida e maltratada. Era o tempo em que o imperador romano, porque via ali uma ameaça, porque não entendia o que é que a religião podia oferecer de bom ao império, antes, pelo contrário, via aí uma forma de destruir o poder do império, perseguia os cristãos. Por quê? Para manter o império unido tinha que haver uma só religião. E tudo o que fosse ameaça à religião oficial do império tinha que ser perseguido. E a Igreja Católica, se há característica que ela tem desde a sua origem, desde o seu fundador, que é consideramos o fundador da Igreja Católica, Jesus Cristo, ou São Paulo, é que, quer um, quer outro, foram perseguidos. Aliás, todos os discípulos de Jesus Cristo, todos nós, de alguma forma, somos perseguidos. Mas em tempos em que a hostilidade contra a Igreja é forte e a perseguição não é apenas subtil, mas é física que leva à morte, e recordemos que no século III é o grande século dos mártires da Igreja Católica, surge um homem que dedica a sua vida ao serviço dos próximos, ao serviço dos mais necessitados, faz da sua vida uma consagração ao exercício da caridade. É ordenado diácono. Hoje, o diaconado não tem o destaque que tinha no tempo de São Lourenço. Hoje, há dois tipos de diáconos. Aqueles que nós fomos, nós os padres, que é diácono em ordem ao serviço presbiteral e os diáconos permanentes, que ainda não têm uma grande expressão na nossa diocese. Mas São Lourenço, como diácono, era o responsável pelas obras de caridade da Igreja de Roma. Era ele que geria os bens para prover as necessidades dos pobres, dos aflitos, dos necessitados. E quando o Papa é preso e morto, queria-se decapitar a Igreja. Queria-se que este novo movimento fosse seita, fosse religião, na altura não era assim tão fácil distinguir, que fosse extinto, que desaparecesse. Por isso, depois de matar o seu chefe, digamos assim, em linguagem humana, há que tirar o tesouro, há que tirar os bens, para que esta nova organização não tivesse como subsistir. E é neste contexto que pedem ao diácono Lourenço que vá e que traga o tesouro da Igreja para entregar ao Imperador. E ele assim fez, recolhe, junta, convida todos aqueles homens e mulheres que ele assistia, que a Igreja assistia nas suas necessidades, os pobres, os indigentes, os zé-ninguens daquela vida e leva-os ao Imperador e diz, olha, estes são os nossos tesouros. Isto é o mais valioso que a Igreja tem. É óbvio que nós com algum esforço somos capazes de perceber, passado dois mil anos do Cristianismo, que efetivamente o maior tesouro que nós podemos ter é o bem que fazemos aos outros. É evidente que nós agora com algum esforço somos capazes de perceber que na medida em que damos, na medida em que nos entregamos, é que nos tornamos mais ricos e com uma vida mais plena. Ora, o Imperador não percebia nada disto. e pensou e não estaria totalmente destituído de razão que aquilo fosse um insulto, que aquilo fosse rosar com ele e por isso manda martirizar São Lourenço. Morre sensivelmente com 28 anos. Diríamos nós um jovem. É verdade. Mas morre e morre de uma forma atroz. E se olharmos para a sua imagem vemos ali a palma sinal de mártir e ao mesmo tempo uma grelha. Uma grelha como nós usamos nas nossas casas. Se calhar agora no verão com as devidas cautelas como é óbvio se calhar para fazer um churrasco. Usamos se calhar nas festas populares para assar sardinhas. Uma grelha. Uma grelha que todos nós sabemos que é para colocar alguma coisa sobre as brasas para queimar para assar para grelhar. Foi este o martírio que São Lourenço sofreu. Imaginais-vos o que é ter alguém deitado sobre uma grelha e a preparar-se para dar a vida em testemunho da fé em Jesus Cristo. Deu a sua vida para demonstrar para mostrar que é muito mais importante a fé em Cristo do que tudo o resto que o mundo tenha para oferecer. Mas mesmo assim manteve uma característica que me parece muito útil para os homens e mulheres de hoje e que se calhar a nós como igreja nos falta que é o bom humor. Aliás tivemos há dias em Portugal o Papa Francisco e se das coisas que mais admirámos naquele homem na sua juventude dos 86 anos é o seu bom humor. É a sua cara sorridente. É a sua boa disposição. Porque nós sabemos que quem está com Cristo no seu coração é alegre. E quem está de bem consigo e com a vida é bem-humorado. Humor não quer dizer sarcasmo. Humor não quer dizer de respeito. Humor é levar as coisas com verdade e com leveza. E é neste contexto que conta a história que se não foi podia muito bem ter sido que depois de estar algum tempo já sobre a grelha terá dito virai-me que deste lado já estou assado. Isto pode provocar algum sorriso mas pode-nos também fazer pensar que fé é esta que mesmo diante da dor e do sofrimento não leva a pessoa a desnortear-se e a focar naquilo que é essencial. a perceber que aquilo que temos diante de nós é passageiro antes é a expressão de algo maior que nos habita e que toma conta de nós que é o amor de Deus. por isso concluía meus queridos irmãos pensando precisamente naquilo que é o centro da vida cristal aquilo que é a vida de um santo aquilo que é a vida de cada um de nós. Nós não somos perfeitos não somos imaculados não somos irrepreensíveis todos nós temos defeitos todos nós temos falhas todos nós temos pecados aprecia mesmo voltar a repetir a frase de Jesus Cristo que ainda não tiver pecados que atire a primeira pedra todos nós temos isso São Lourenço também teria os seus defeitos também teria as suas dificuldades para dizer todos os dias sim a Jesus Cristo mas ele tem uma coisa que nós também devemos desejar para a nossa vida todos os dias ser fiel ao projeto de Deus todos os dias seguir aquilo que o Senhor nos pede e nos ensina por isso todos os dias desejar recomeçar e ser uma luz no meio das trevas sal no nosso dia-a-dia para iluminar e dar sabor ao nosso cotidiano aliás este é o testemunho que nós hoje podemos dar seguramente pelo menos na geografia em que vivemos não nos vão matar não nos vão perseguir não nos vão maltratar por nós sermos cristãos quando muito ignoram-nos mas continuamos a ter necessidade de dar testemunho de uma forma evidente e hoje o testemunho que nós precisamos de dar aquilo que nós como cristãos temos a dar ao mundo é sermos sinal da presença de Deus sermos uma luz sermos aquilo que dá sabor ao nosso cotidiano ou seja dizer constantemente uma palavra de alegria e de esperança sermos capazes de onde estamos através daquilo que é a nossa atividade do dia-a-dia seja ela qual for na família com os amigos no trabalho seja onde for levar uma palavra de esperança levar uma palavra de leveza levar uma alegria um bom humor que se possa dizer como é bom estar ao pé de Ele como é bom viver com Ele como é bom trabalhar com Ele e lá no fundo podem-nos perguntar porque é que Ele que tem as mesmas dificuldades que nós se calhar tem mais problemas até do que nós como é que Ele consegue manter aquela leveza aquela esperança aquela boa disposição e se nos perguntarem como seria bom que nós pudéssemos dizer com verdade sou devoto de São Lourenço e tal como Ele sigo a Cristo no meu dia-a-dia preparamos agora para receber a benção do Santo Lenho nós os adoramos e bendizemos Senhor Jesus Cristo pela vossa Santa Cruz e bendizemos o mundo oremos Senhor que na vossa infinita misericórdia quiseste que vosso Filho sofresse o suplício da cruz para salvar o género humano concedei que tendo conhecido na terra os mistérios de Cristo mereçamos alcançar nos céus flutas da redenção Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos Amém Amém Pelo sinal da Santa Cruz livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Antes de continuarmos com a oposição este momento que é quando temos mais gente e nos encontramos em plena festa de fazer algumas considerações ao agradecimento em primeiro lugar ao Conor Luís Miguel por esta partilha da palavra de Deus e da vida de São Lourenço e que nos convida a viver sempre na alegria podermos ir a viver sempre em festa Obrigado pelo esforço que fez para estar connosco e embora não esteja aqui agradeço também agora publicamente já o fiz pessoalmente ao Senhor Domílio de Fortes que também é Bispo do Midello Cabo Verde que estando de passagem acedeu a nosso convite e veio aqui celebrar a Eucaristia creio que todos gostaram estamos a dizer que foi fixe Agradecimento à Comissão de Festas claro que é que organizou tudo e teve trabalho Obrigado pelo vosso trabalho para eles uma salva de palmas que é dada pela comunidade O vosso mandato termina hoje mas como dizia Dom Américo sobre as contas das jornadas da juventude a devido tempo aparecerão e só aí é que o mandato está terminado mesmo Em nome da Comissão agradecemos à comunidade e a todos os membros de fora como eles colaboraram e fizeram como fosse possível mais uma vez esta festa digna desta terra Agradeço também em nome da comunidade às autoridades se apresenta a Câmara se apresenta a Assembleia os bombeiros Presidente da Junta Presidente da Assembleia de Freguesia a todas as autoridades civis que vimos que afinal apesar de separação caminhámos de mãos dadas trabalhámos todos para o mesmo Obrigado pela vossa presença pelo vosso empenho e pelo entusiasmo que nos ides Dando Também sois de Igreja que está aberta para todos 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 As organismos da paróquia e as associações que sempre colaborem mais uma vez se quiseram colaborar e participar na prosseguição tomem os nossos parabéns mostram que as nossas associações são feitas de homens e mulheres cristãos e que não negam a sua fé Não sei se falta agradecer a alguém mas se falta perdoa-me não vou estar a ser exaustivo o agradecimento a todos 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 somos irmãos todos somos vilachanenses ou esposendenses ou admiradores do São Lourenço e por isso as nossas graças ao São Lourenço continua a congregar-nos a reunir-nos para festejar-nos e vivermos a festa e que me esperam sempre anuncio se me permitem quem vai estar à frente da festa São Lourenço 2024 que se vai celebrar no dia a seguir ao São Lourenço no dia 11 de agosto já que São Lourenço é o dia 10 e o dia 10 já está reservado para os idosos então para além dos parcos sejam eles quem forem ficará convir-se a presidente Jorge Couto Pires como secretário José Manuel Pires da Silva e como tesoureiro Cristóvão Henriques Pires apenas fazemos votos que trabalham pelo menos tão bem como os últimos é sempre que dizemos se conseguirem ainda fazer melhor não sei para onde caminhamos para o céu vem digamos ao senhor eu também se inscreva nos vemos 21 22 23 23 23 23 24 24 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 aqui, acho que quando tem o Conselho de Esposenda, realmente foi pequeno para tanta gente que quis o caso também de Esposenda, mas também muita gente, o que quer dizer que cada vez mais Esposenda atrai mais gente. Há públicos diferentes e há momentos diferentes, há quem goste de um determinado tipo de música e acaba por ocorrer esses momentos, mas também é verdade que a gosto a nossa região tem muita gente, são os imigrantes mas não só, são outras pessoas que acabam por vir até cá enfim, são os próprios turistas, as pessoas querem passar cá as suas férias, isso é muito importante, no fundo acaba por, como digo haver públicos para tudo, houve gente suficiente para a Silent Party que foi talvez a maior de sempre, num espaço um bocadinho diferente e mais amplo e muita gente aqui em São Lourenço que não se podia cá chegar, segundo consta a freguesia ficou tomada pelas pessoas para estarem num momento que foi dos mais significativos como eu digo aqui da freguesia, de sempre. Obrigado Presidente da Câmara Municipal de Esposenda que é aqui a fazer então também ele e estão de presente em todas as freguesias ouço para este Padre Elfim Fernandes mais um ano mais uma festa de São Lourenço o que é que o que é que, sim, mas aqui no caso de São Lourenço e Vila Chá hoje até presidido, teve o privilégio de ter o bispo a presidir o comentário a fazer na parte que eu estive correu bem a comissão está de parabéns o povo está de parabéns mesmo durante a novena estão de parabéns tendo missa todos os dias a igreja quase estava sempre cheia ou quase cheia estão de parabéns a continuar cada vez mais e melhor como é que sente toda esta envolvência que houve, por exemplo, ainda hoje na procissão como também já vem acontecendo a envolvência é do costume e muito bem há anos que até tem mais figurados do que este ano eu não estive na procissão estive na saída dela e depois vinha a começar a chegar mas com as outras paróquias não pude estar veio o Padre Vitor que fez cá estágio este ano como diácono presidir se não fosse estar de passagem o Sr. Domílio de Fortes de Mindelo, Cabo Verde que ficou connosco esta noite ia ser o Padre Vitor a presidir também porque eu tinha esse serviço eu e o Padre Vitor noutros lados que tinha batismos que tínhamos de ser nós o Sr. Bispo aceitou o desafio por isso foi embora mais tarde e penso que correu muito bem pelo que ele me disse ao almoço ficou encantado e foi uma honra mesmo até para a Vila Chate sim, para a Vila Chate eram honras de Bispo o parque não estava mas o Bispo está Obrigado as palavras então do Padre Adelson Fernandes Bom, tem sido uma festa fantástica ontem tivemos um dia cheio mas o mais importante da festa e porque isto é a festa de São Lourenço é uma festa religiosa foi esta procissão que nós tivemos hoje uma procissão com uma forte aderência tivemos muitos figurados muita gente a participar 14 andores foi uma procissão muito bonita a população em geral aderiu a esta procissão e foi algo que muito nos orgulha a nós, comissão de festas a mim e a todos os meus colegas esta procissão foi algo de extraordinário Agradecimentos queiram deixar agora que estavam cair do pano desta comissão Bom, agradecimentos é toda a gente que durante o último ano nos ajudou todos aqueles que de forma direta e de forma indireta contribuíram para que esta festa fosse possível porque isto só é possível com o envolvimento de toda a comunidade de toda a população não só de Vila Chá mas também dos arredores e em geral do Conselho de Esposende agradecer também a todas as entidades que nos apoiaram nomeadamente a Junta de Freguesia a Câmara Municipal também e no fundo agradecer a toda esta gente que participou também nesta festa e que veio até aqui porque as festas são feitas de pessoas e se não tivermos pessoas na festa a festa não é festa passa a redundância das palavras Obrigado Tivemos então César Antunes ele em representação podemos assim dizer da Comissão de Festas 2023 de São Lourenço e nós é o cair do pano aqui desde São Lourenço em Vila Chá com esta magnífica vista que tem para Foz do Rio Cábado e para o Oceano Atlântico Um grande abraço mais uma vez obrigado à Superpanel empresa de construção e de materiais de construção peço orçamento se vai realizar alguma obra a Superpanel terá todo o prazer em lhe dar esse orçamento e de certeza que vai dar por bem emprego o tempo que vai ter para estar com a Superpanel Superpanel fica à face da estrada que liga Esposente a Barcelos na zona industrial de Gandra em Esposente Um abraço para o gestão porcão um abraço especial para quem nos acompanha em qualquer parte do mundo dos imigrantes para o gestão doentes rápidas melhoras são os nossos votos e desejos umas boas férias para quem está de férias uma boa semana é o que desejamos a todos e todos um abraço e até uma próxima oportunidade para o gestão para o gestão